Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que aconteceu no dia de hoje. Você vai ficar sabendo nesse vídeo, o Vasco lançou uma nova camisa, você vai ver alguns detalhes aqui neste vídeo. Vamos falar também sobre a proposta que o Vasco fez pelo atacante Abel Hernandes, Uruguaio do Penharol, tem alguns detalhes aqui sobre isso. Vamos falar sobre a ida de Rodrigo para o Londrina. Falaremos também sobre o efeito suspensivo que o Vasco conseguiu para que mulheres e crianças possam assistir os jogos do Vasco no último jogo da punição. O jogo contra o Atlético Paranaense ainda continua com os portões fechados, mas contra o Grêmio o Vasco vai poder receber o público de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Está faltando um pouquinho para a gente bater 199 mil aqui, e aí começar a contar de regressiva mesmo para os 200 mil inscritos. Então se você ainda não for inscrito, se inscreva, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, peça para a galera se inscrever e vamos que vamos. Deixa o like também e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional do nosso canal. Você utilizando esse código promocional, você ganha um bônus. O seu primeiro depósito no site da 1xBet dobra. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar vai dobrar com você utilizando o código promocional aqui do nosso canal. Além disso, você fazendo o seu cadastro lá no site da 1xBet, através do link que está no comentário fixado, você ajuda o canal Machão da Gama. Afinal de contas, eles são os parceiros aqui do nosso canal. Beleza? 1xBet, parceiro do canal Machão da Gama. Link aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando do lançamento da nova camisa. O Vasco lançou hoje a sua nova camisa preta. É claro que o momento não é o ideal. O torcedor está bastante chateado, está revoltado com a situação do clube. Mas o clube não pode parar. Tinha que acontecer o lançamento da camisa em algum momento. E a camisa foi lançada no dia de hoje. Está aparecendo aí alguns detalhes dessa nova camisa do Vasco. É praticamente o mesmo modelo que o Vasco já utiliza na versão branca. Só que agora as cores se invertem, né? As partes que eram brancas estão pretas. As partes que eram pretas estão brancas. Continuam ali os detalhes dourados na gola e etc e tal. Eu achei particularmente a camisa muito bonita. O Vasco fez uma homenagem aos torcedores de Manaus nessa camisa. O lançamento foi feito na cidade de Manaus. Isso foi muito bacana, né? O Vasco tem muita torcida em Manaus. Eu já estive em Manaus e vi de perto como é a paixão do torcedor vascaíno de Manaus pelo clube. Então foi uma homenagem justíssima e maneiríssima. Uma pena que, como o momento do Vasco está muito ruim, isso tudo acaba passando despercebido, né? Porque o torcedor está absolutamente revoltado com a situação do clube. Mas fica registrado aqui o lançamento da nova camisa do Vasco da Gama. Vamos agora com uma notícia boa, né? Finalmente uma notícia boa também nesse monte de notícias ruins que a gente tem do Vasco da Gama. O Vasco conseguiu no SJD um efeito suspensivo em relação à sua punição. O Vasco levou quatro jogos sem torcida, né? Já cumpriu dois contra Cuiabá e contra Cruzeiro. Vai cumprir o terceiro contra o Atlético Paranaense. Então é importante deixar claro. O jogo contra o Atlético Paranaense no próximo domingo vai ser sem torcida. Portões fechados em São Januário. Porém, o quarto jogo, o jogo contra o Grêmio, ainda sem o local definido, né? Está marcado para São Januário. O Vasco conseguiu um efeito suspensivo para que, nesse jogo, o Vasco possa vender ingressos para mulheres, crianças e pessoas com deficiências. Então essa partida vai poder receber público. O problema é o seguinte. São Januário está interditado para receber público, né? O Vasco pode jogar contra o Atlético Paranaense em São Januário porque é sem público. Com público, não pode. Então, nesse momento, o jogo contra o Grêmio pode acontecer com torcida feminina, criança e PCD, porém fora de São Januário. O Vasco, é claro, vai tentar derrubar, eliminar que está interditando São Januário para que esse jogo aconteça em São Januário com esse público já dito anteriormente. Vamos aguardar. Mas acredito que o Vasco vai sim conseguir reverter nessa punição para São Januário e o jogo contra o Grêmio acontecer lá. Então, uma boa notícia aí, né? O jogo contra o Atlético Paranaense será o último jogo do Vasco como mandante, sem público. Do Grêmio, em diante, o Vasco já começa a receber público novamente como mandante. Bom, vamos começar a falar de reforço agora? Não é o reforço dos seus sonhos, mas é o reforço que o Vasco contratou até o momento nessa semana, né? O Vasco chegou a um acordo com o Atlético Goianiense e o lateral esquerdo Jefferson vem amanhã para o Rio de Janeiro para assinar o seu contrato de empréstimo com o Vasco da Gama. O contrato de empréstimo será até o fim dessa temporada. Ele ainda vai jogar no dia de hoje. Ele joga hoje contra o Mirassol pela Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho ele está entrando em campo, um duelo importante aí para o Atlético Goianiense, mas amanhã ele já embarca para o Rio de Janeiro para acertar com o Vasco da Gama. O Jefferson foi a escolha do departamento de futebol do Vasco da Gama para ser o reserva imediato de Lucas Piton. O Vasco vai pagar 300 mil reais pelo empréstimo até o fim dessa temporada. E aqui um detalhe, o presidente do Atlético Goianiense exigiu que esse pagamento pelo empréstimo fosse feito à vista, né? Afinal de contas, ele é um cara antenado, tá vendo o que tá acontecendo, o Vasco não tá pagando ninguém aí, se bem que agora começou a pagar, né? O Vasco não tava pagando ninguém e falou, ó, beleza, empresta o jogador. Mas os 300 mil eu quero na minha conta agora. E o Vasco vai pagar à vista esses 300 mil pelo empréstimo do Jefferson, lateral esquerdo que chega amanhã no Gigante da Colina. E falando em 300 mil, a informação é que o Vasco vai pagar ao Náutico. O Vasco fez contato com o presidente do Náutico, o Diógenes Braga, para efetuar o pagamento de 300 mil reais referente ao empréstimo de Matheus Carvalho, o volante Matheus Cocão. Informação do Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Então, finalmente o Vasco tá pondo um fim nessa vergonha, né? Que é dever 300 mil reais pra um clube da Série C do Campeonato Brasileiro. E não tô falando isso aqui pra menosprezar o Náutico, não. Acho o Náutico uma equipe tradicionalíssima do nosso futebol, importantíssima no nosso futebol, principalmente no Nordeste. Mas é uma vergonha um clube que tem receita de Série A, que virou SAF, ficar devendo pra um clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Que bom que, finalmente, o Vasco vai pôr um ponto final nisso e vai pagar os 300 mil que tá devendo ao Náutico. Bom, vamos falar agora aqui de um jogador que oficializou hoje a sua saída do Vasco da Gama. O Vasco se reuniu com os representantes de Rodrigo, o volante Rodrigo, nessa quarta-feira e resolveu a situação do jogador. Ele teve o seu contrato renovado por mais um ano e vai ser emprestado ao Londrina, que disputa a Série B do Brasileirão. O Rodrigo teve o seu contrato renovado até 2025. O seu vínculo anterior era até novembro de 2024 e é aguardado em Londrina na manhã de quinta-feira pra realizar os exames médicos e acertar com o clube de Londrina. O contrato de empréstimo não possui ali opção de compra e, além disso, tem uma cláusula que o Vasco pode solicitar o retorno do jogador a qualquer momento. Então, o Rodrigo está indo para o Londrina disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora aqui de ataque, né? E foi o tema principal também desse vídeo, né? A chamada desse vídeo. O Vasco fez uma proposta pelo atacante uruguaio Abel Hernandes, do Penharol do Uruguai. Mas, inicialmente, o Vasco recebeu uma negativa, né? Os uruguaios enxergam o atacante como uma peça importante do seu elenco. Apesar de estar vivendo ali uma crise financeira, o Penharol não tem interesse em se desfazer do jogador antes do término do seu contrato. O contrato do Abel Hernandes com o Penharol é até o final dessa temporada. O Vasco tentou ali uma liberação do jogador sem custos. É claro que, inicialmente, o Penharol não aceitou. A proposta do Vasco foi feita através do empresário, né? Do Abel Hernandes e o nome foi aprovado, né? Pelo Ramon Dias. Ele tem 32 anos de idade e soma duas passagens pelo futebol brasileiro, pelo Internacional e, aqui no Rio de Janeiro, pelo Fluminense. E, segundo informações aqui da página Arena Cruz Maltina, apesar da negativa inicial da equipe do Penharol do Uruguai, a direção do Penharol deve se reunir nas próximas horas para debater mais uma vez esse tema aí do Abel Hernandes. O fato é que o jogador se interessou pela proposta do Vasco, quer vir para o Vasco e, bom, o desejo do jogador acaba pesando, né? Então existe ainda a possibilidade do Abel Hernandes ser contratado pelo Vasco da Gama, atacante uruguaio de 32 anos de idade. Mais uma vez, não é o reforço dos sonhos, né? Mas o Vasco não está contratando ninguém. O jogador como Abel Hernandes acaba sendo útil para o time, com toda certeza. E falando em atacante, Pedro Raul se despediu oficialmente do Vasco nessa quarta-feira. O jogador esteve no CT Marci Barbosa para se despedir do elenco. Ele realmente vai para o Toluca do México. A situação está sacramentada. Pedro Raul não será mais jogador do Vasco. Negociação sacramentada com a equipe mexicana. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, recado rapidinho aqui da GoCase, hein? Você pode comprar capinhas oficiais do Vasco da Gama na promoção. Pague duas, leve quatro lá na GoCase. Isso mesmo, você compra duas capinhas e leva quatro capinhas para casa. Basta utilizar o cupom VASCODAGAMA. O link está aqui no comentário fixado e também tem o QR Code aparecendo na sua tela. Beleza? GoCase, parceiro do canal Machão da Gama, para você ter o seu celular personalizado, meu amigo, com produtos oficiais do Vasco, é só na GoCase. Link na descrição. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva. Até a próxima. Fui.